Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso querido Project Zomboy de episódio número 8 começando tudo bem com vocês E já não se esqueça de ir deixando aí o seu like, o seu comentário pra dar aquela ajuda no canal, ajuda aquela, a série também, igualmente Beleza meus queridos? É isso aí Bom, vamos começar aqui diretamente então do episódio passado Eu dei uma andadinha de leve aqui pra lá e pra cá, tá? No mapa Pra abrir uma coisinha ou outra aí, a mais, tá? Tá? E... Bom, episódio passado aí eu tinha pego essas duas car batteries aqui, tá vendo? Só que o que que acontece, tá? Eu tentei trocar elas aqui, inclusive eu consigo trocar, tá? Tirar a bateria, colocar bem tranquilo É... Tem um leve, porém, a bateria pelo menos deste carro que eu tô aqui, ó, se você for ver Aqui, ó, você clica aí em cima dela aqui, ó É car battery, tá vendo? É heavy duty E eu não tenho exatamente esta bateria, tá? Então... É... O que eu fiz foi literalmente deixar aí Tá? Eu tirei e coloquei ela de novo a propósito Mas tem essas baterias do chão aqui que ela é pro carro do tipo standard, tá? É um carro padrão que, inclusive, não é, né? O que nós temos aqui, né? Ó lá, tirei aqui o negocinho, demorei pra tirar, né? Mas beleza Tá aí, é... Bom O personagem que tá morrendo, né? Fue-me Deixa eu grab um one aqui Aí já vai pra bolsa direto Deixa eu ver, vamos comer uns... Umas pias aqui Vamos comer... Bom, meu boneco tá com muita fome aqui, né? Could eat a horse right now Ele tá com muita fome Comeu, não comeu? Ué? Onde que ele enfiou o negócio? Acho que ele... Ah, ele não pegou... Ah, tá, ele não pegou Eat all Ele tem que pegar... Aí sim, beleza Vamos lá, então Ah... Continuar aqui, já matamos a fome ali, muito bom Fui de bola Ainda, né? Nós ainda não... Não perdemos energia nem nada Já são sete dias no jogo Geralmente aí, pelo menos a última vez que eu joguei Assim e tal, né? Em off, claro Parou a energia no dia 14 Então a gente ainda tem um bocado de tempo ainda, tá? Bom Olhando no mapa aqui, tá? Você pode ver que essa área aqui, né? Ela tá um pouco mais clara Eu exatamente fui aqui embaixo, inclusive E é pra lá que eu vou Certo? Dá uma olhadinha lá É... Eu só tenho que ver uma outra coisa aqui Eu... Ah, tá Empty Gas Canter Beleza É... Eu tava procurando o que, tá? Nesse caminho que eu acabei fazendo aí Eu tava procurando É... Carros, né? No meio do caminho, assim e tal Pra eu, de repente, poder É... Retirar a gasolina deles, tá? Porque Você pode... Você pode Obviamente ver no meu carro Que ele não tá muito bom aí De gasolina, né? Então... É basicamente isso Eu vou fazer uma coisa aqui Visando poupar gasolina, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó Vou deixar esse carro aqui, ó Certo? Aí vocês vão entender o porquê Ó Como eu disse Eu fui naquela parte de... Eu fui nessa parte aqui, ó Aqui atrás Então a gente vai ver se a gente consegue fazer o looting Dessa região aqui Talvez aqui também, não sei Mas pra isso a gente tem que descobrir E pra descobrir a gente tem que andar Maravilha O boneco tá com fome de novo, meu querido Ó O que que temos aqui? Não temos um nada Aqui temos o garbage bag Boa Empty Orange sword ali Bom Temos alguns zumbis mortos aqui Eu não lembro de ter matado os zumbis Mas jogando pela quantidade de sangue no chão Eu provavelmente já passei aqui Eu esqueci de lootear aqui Ou algo do tipo Opa Eu vi um zumbi ali Impressão minha É Eu vi um zumbi ali Beleza Se consigo abrir aqui Eu tô ouvindo os zumbis aqui dentro ainda, hein, cara Ó Tem uma comida aqui Em cima da mesa Da Da Do fogão ali, aliás, né Beleza Já foi o trinco ali Que bom Oh Jesus Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui Geralmente quando tem um zumbi Nossa boneca abre fácil, né Agora só porque eu tô falando Provavelmente ele não vai conseguir abrir Vamos ver Tá difícil, meu querido Rapaz do céu Eu não gosto de quebrar as janelas, tá Porque geralmente Isso atrai os zumbis, cara Aliás Isso geralmente Obviamente atrai os zumbis Mas algumas vezes Opa, ele quebrou lá Mas algumas vezes É Algumas vezes Aciona o alarme da casa Onde você Quebrou lá As coisas E Obviamente Isso não é bom, né Perfume Ah, eu tô olhando Dentro e na parte de fora Quer dizer Eu tô de fora e olhando a parte de dentro What? Bom, ali que tinha aquele outro zumbi lá, né Eu achei esquisito Que ele não pulou aqui pra fora Até agora Ele quebrou o vidro só e Deu o valor O valor Falou Será que ele foi pra cá? Ué O zumbi que tava aqui Beleza Ele entrou Quebrou os trecos ali Deixa eu arrancar o Broken Glass aqui Pra não quebrar as mãos, né Quando eu digo quebrar as mãos Pra não furar as mãos Do meu personagem, né Bom, a porta tá aberta Tá fechada, aliás Aqui, né Então Oh, Board of Disinfetante Boa Nice As paradas todas aqui Vou largar no chão Paradas todas Vou largar no chão Adesivo e bandage Eu já achei que era bom, tá Na verdade Ele é o adesivo mais Porcariazão que tinha Opa Dá uma olhadinha ali, né E a rabinha de olho Cadê o zumbi daqui? Será que tá na porta? Que estranho, cara Cadê o zumbi que tava ali Você viu? Foi o primeiro zumbi Que eu vi Que tava ali no canto Ali, inclusive Ué Que bizarro, cara Isso Ou seja Já é uma coisa Pra me chamar atenção Aqui Pra eu ficar de olho Porque Eu não sei Se ele escorregou Pra fora Provavelmente não Vamos aproveitar Enquanto tem eletricidade Aqui também não foi Porque Zumbi até onde eu saiba Eles não abrem As portas Dog socks Estranho, cara Nossa, realmente Muito estranho Opa Ah Será que ele tá aqui fora? Opa Acho que ele tá aqui Nessa janela aqui Então Opa Quebrou aqui, ó Ah Agora ele tá aqui fora Eu acho Fazer uma Abrir Abrir aí Fazer a curva aberta Ali, né Caraca Mas onde que tá Esse bendito? Opa Olha ele aí É, boa Agora sim Bora Acabou Rip clothing Ó Beleza Vamos ver o negócio aqui Ver se a gente pega um pouco de thread aqui, né Dirty rags Clean rag Dá pra limpar, né Usando a água Que eu não vou fazer Beleza Deixa eu ir no chão mesmo Ah Riped sheets Improvised bandage Não Vou ficar com essas aqui mesmo Beleza Fiz o mais difícil ali, né Podia ter ido pela A janela Já Quebrada ali Mas tudo bem Bom, vamos ver o que temos aqui na geladeira Uh, pickles Pickles Cincão, né Tá bom Milk fresh Vou pegar tudo isso aqui Alright Vegetables Vamos pegar aqui também Porque não Deixa eu ver Sauce pen Boa Roasting pen Cade muffin tray Griddle pen Meio fraquinho Mas vamos levar Prime pen também Eu used to dry yourself When wet Eu não sei When your Thingy Uma jab ali Tá Beleza Duck food Ok Eu já falei Isso aqui nunca estraga Red wine Plastic cup Vou pegar o red wine Acho que dá pra fazer Molotov com isso aí Provavelmente Rotten coat Não tem nada ali Tem mais nada pra lá Ali também não tem mais nada Que eu já olhei Aqui foi de onde eu vim Beleza Vai fora aqui Boa Bom Resolvido ali Deixa eu comer este Este brócoli Alguém aqui dentro Não Uh tem um gerador Cara Uau Ok Opa Uh Nice Cara Muito bom Olha Duas empty cans Gas Aliás né Cans Uau Ok Muito bom Muito bom Deixa eu pegar Essa toolbox aqui Tacar no chão aqui Que eu quero ver o que tem dentro dela né Peguei ela Meu personagem Ficou com o peso lá na China Apesar que eu posso ver por aqui né Tem uma chave de fenda Uma sol E uma torch Que é uma luz né Uma lanterninha Beleza Cara Take generator Meu boneco vai ficar pesadíssimo Inclusive Mas tudo bem A gente vai Rapidamente aqui Correr Pro carro Nossa que barulho foi esse Lembrando que tá na mão né Eu não consigo correr muito aqui Meu personagem vai Sofrer um dano Terrível aqui Mas é bom Porque eu não preciso voltar mais ali né Ele leva dano Mas aí a gente Bem tranquilo E claro que ele vai Levar um dano Terrível aqui Cara Consigo me falar uma coisa Consigo colocar o generator Aqui dentro Provavelmente Deve dar né Ah Dá sim Não tem porque não dar né Ah Ok Deixa eu favoritar esse Então transfer All Beleza Two box também Vai tudo pra lá Vai Laço Foi pra 63 E sim Eu também Liberei ali o O espaço no carro né Eu guardei tudo basicamente Beleza Agora vamos essa aqui de baixo Que é essa aqui Aliás Essa daqui de baixo Eu aproveitei Ah o boneco Deu uma descansadinha Eu vou aproveitar Putz é meio dia Primeiro de meio Perdi a O negócio do meio dia Droga Vou pegar isso aqui Ah nem vi também né A gente acaba se distraindo né Então Basicamente o tempo passa Bom Either way né Vamos ver o que temos aqui Deixa eu equipar o rolling pin aqui né Pra cometer um errinho aqui Ah tem uma TV aqui ó Podia ter Tunado ela aqui né Mas tudo bem Perdeu Perdemos Vamos ver o que temos aqui E vitaminas Boa Socks Meias Beleza Temos um negocinho aqui World Search Newspaper Beleza Tem que já entrar no modo de combate Aqui né meu querido Opa Aqui é isso aqui Disassemble All right Zucchini Negócio aqui Comidinha Beleza Shrimp Pegar né Porque vai estragar mesmo Plate Blá 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 Isso aqui deixa aí Uh taco shell Taco shell Uncooked Pastaman Oh bastante comida aqui Beef jerky Uh olha só Caraca Muito bom Só comida boa aqui hein Só esse negocinho bom Lentilha ali né Sei lá Lentils Spatula Vamos pegar isso aqui Blá 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 Baking pan Opa meu querido Onde que tá isso aqui Nossa Oh só Spatula Water Vou levar aqui também né meu querido Beleza Que aí já sabe né Não precisa nem voltar aqui mais Só marco lá que tá fechadão E já era Agora pra fechar aqui Este lugar né Falta Dispensa aqui né Que está cheia de Oxigênio ali Ah Eu olhei aqui o armário Não não Olhei Mas também não tem nada De bom né De útil All right Vamos voltar ali pro carro Lembrando né Vamos andar assim Com O carro tá pra lá Você anda né Que seu boneco Aí você não força Seu boneco a correr Por força Do hábito né A lonely Sei lá Beleza A gente começou o loot Agora há pouco Fazer o que Fazer uns minutos Coisa de minutos aqui E o carro já tá com 80 É O que pesou bastante ali É o O gerador né Acho que ele pesa Ou é 20 ou é 30 Negócio assim Ou se bobear mais Sei lá Mas ele pesa bastante Bom Vamos pra parte de baixo Aqui Olha só O heavy Short blunt Aliás Tá quase Level 4 Level 3 Level 4 Sei lá Level 3 Nós já estamos Então isso aqui É pro 4 Na verdade Eu sempre me confundo Esse jogo aqui É o primeiro Que eu já joguei Na minha vida É esquisito Você saber O que é o que Electrical também Então Tá bom O binomínio aqui É um negocinho De peixe De peixe De passarinho Opa O zumbizão ali Garbage bag Garbage bag Beleza Deixa eu abrir aqui Pra ele Boa Nada de bom Nada de útil Trancar Oh Acho que essa porta Tivesse tremido No Aí Tem que apertar E segurar Ninguém aqui Ninguém ali Ninguém na beirada Ninguém na borda Pra encher Pra meter um sustão Também Ah Deixa eu ver um negócio Cara Eu sei que Na verdade Eu não sei Mas Às vezes Deixa eu ver Se eu aparece aqui UI Handering Show survival guide Show modding Info.totip Que não preciso Disso aqui Ah Show mod Info Ah Vou deixar assim Vai Apply the changes No Aim outline Cursor Textures Camera Eu não sei onde que é Fonte Clock Handering performance Language Ah Eu não sei onde que é O que que eu tô falando O que eu tô querendo dizer Tá galera Às vezes Eu vejo Um vídeo ou outro E Quando os caras fazem Uma ação Por exemplo Desmontar aqui O Valutech O Radio Quer ver 15.4 54.15 Aparece uma xpezinha 54.15 Ah deu bastante Deu um encassetado ali Tira de paper Metalwork Vou levar magazine Forging Eu acho que eu tenho um desse Book Também depois de um certo tempo Você não precisa se preocupar Com isso daí Porque Você vai ficar sem eletricidade Você vai ficar sem água Você vai ter que se virar Então Você não tem nem que se preocupar Muito com isso não Se o seu boneco Não morrer Basicamente Você vai precisar Se virar mesmo Nos 30 Dá uma sala Que dá na outra Esquisito Beleza Muffin Titãozinho Propar tudo Aqui Tumblr Negocinho aqui Forrequinha também Pancake mix Isso daí é bom Se não me engano Dá pra fazer as panquequinhas Canet tuna Que beleza Vamos lutear tudo Isso aqui Lime Então Beleza Vai pro show também Deixa eu ver Esses daqui Mac and cheese Pepper Crackers Mais um beef jerky Ali Mais Corn flour Aluminum Olha só Aluminum Beleza Acho que já zerou aqui Até essa sala aqui Ainda Que é a dispensa Aqui É a dispensa Sandálias Light bulb Ah light bulb Acho que dá pra colocar No carro Inclusive Eu consigo trocar As luzes do carro Quer ver Deixa eu ver um negócio aqui Isso aqui tem durabilidade Não tem Não Não tem Eu não lembro Se é isso daí Que dá pra ver A durabilidade Mas eu vi ali Quando eu tava mexendo No carro Mostrando pra vocês Eu vi que Dá pra você Tipo Tirar a luz E eu acredito Eu que seja Exatamente A light bulb Vamos ver a casa Do lado Aqui Tem a gente Big pancake Water Ah Bread rot Eu vou puxar Isso aqui Um negócio assim Rot Eu não preciso Não Alright Vamos ver Que temos aqui Porta trancada Abri aqui Opa De prima Boa Excelente Meu boneco levou um caceto Não Não levou não Houve um Parece que eu tinha escorrecado a perna Não Beleza Beleza Sweaters Eu achei que dava pra escrapear esses CDs aí Scrapear eu digo Dismantle Rotten Beleza Tomato Bordon Ah Vou levar esse aqui Só Ah Kitchen knife Tomato Uh Fresh Nice Thirst Deixa eu comer isso aqui Vou levar esse aqui também Beleza Aqui temos aqui Uau Ok Vou levar aqui também Bastante comida ali Port search Mag Isso aqui eu vou levar Trapping Mechanics Furrequinha Ah Cooking pot eu vou levar Bacon tray Blá 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 Aqui não E aqui eu vou deixar Aberto Caso eu precise Dar um Runzinho né Beleza Tá cheio de nada ali Opa Tem mais essa coisa aqui Que eu nem tinha notado Fishing cooking book Vou jogar A galera toda no chão aqui Ok Sai da prateleira ali Tá vendo Não me distraem Aqui Ligou a luz Olha que foi a impressão minha ali Newspaper Electrician Oh cara Electrician Ah mas eu já tenho né Electrician for beginner Tá vendo ali Já tava tudo É Todas as folhas lidas né Deixa eu comer isso aqui Ah não dá pra eu comer né Claro Enquanto eu Eu olho no mapa né Podia ser os dois ao mesmo tempo né Mas tudo bem Vamos subir aqui um pouquinho Deixa eu ver Lime aqui Vamos comer Lime Boa Vou querer Vou querer mexer Com a lanterninha do carro Ali A lanterninha do carro não né A light bulb ali né O boneco já está cansado Opa Trancado Abre aí meu jovem Já quebrou o trem Nem puxei direito ali O negócio Errou Boa Red digital watch Dá um scrapzinho aqui Deixar a portinha aberta já pra caso da saída né Tiver que fazer uma quick exit Ninguém ali Ninguém aqui Pra pegar nos cantos Beleza Milk Opa Tô cheio aqui o inventário hein Board and cutting board Pen É Ah tá bom Aqui o negócio Deixa eu colocar aqui Prime pen É assim Questões de peso Tá tranquilo até Dá pro meu boneco Dá pra eu me virar bastante É Essa large backpack Pelo que eu vejo Eu acho que Ainda assim Tem mais um tier de backpack Se não me engano tá Se eu não estiver falando besteira Mas Se não me engano Tem a backpack Que ela é Acho que é military backpack Alguma coisa assim tá Military backpack E E essa military backpack Ela oferece Ela oferece Uma capacidade Não Weight reduction Devo assim dizer Ainda melhor que essa backpack Que eu tô usando Ou seja Na prática O que dá pra eu fazer É Eu equipo essa daqui Eu equipo a militar nas costas E eu equipo essa daqui Que tá nas minhas costas Na minha mão Entendeu E aí tipo Meio que consigo Ficar tipo Infinito Com item infinito Nas costas Entre aspas infinito né Se é que você me entende Mas dá pra segurar Basicamente o dobro do peso Deixa eu guardar aqui ó Eu vou guardar aqui no 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 negócio aqui Puta eu guardei tudo né Caçamba Não queria ter guardado tudo não Eu queria ter guardado só isso aqui ó É porque eu Eu marquei torto Battery Ó Light bulb Eu vou mexer Vai ficar comigo aqui Eu vou querer fazer o teste ali Aqui beleza Water bottle Favorite Que aí não sai do meu inventário Screwdriver Crowbar Favorito Favorito aqui também Beleza Aí Se eu fizer alguma melequinha Isso aqui não sai da minha mão Beleza Dá uma olhadinha aqui ó Abrir o copo do carro Aqui ó Beleza Ahn Eu não sei Mechanics Será que é Mechanics Que ganha isso aqui? Eu não sei Style light bulb Ó Temos essa aqui 15 É não melhorou nada ali Mechanics Melhorou 0 025 Ó Temos uma tail light Zoada aqui ó Deixa eu Vou mexer aqui ó Vamos retirar Essa luz aqui Vamos colocar outra Melhorzinha ali né Beleza A condição Overall condition Do carro Melhora um pouco né Não sei se Se muda alguma coisa Isso aí né Mas tudo bem Light bulb Ela tem uma durabilidade né Ahn Deixa eu Jogar no chão É porque eu não sei também né O que que muda basicamente Vou entrar aqui Porque tem a tv aqui né Dá uma olhadinha aqui Ué não liguei Turn off Não começou nada Não tá passando mais Os programas de televisão Uh olha só Esqueci aqui É eu acho que não tá passando mais Os programas de tv não Esquisito Bom De qualquer forma né Either way Vou voltar pra lá Aí a gente evita né Fazer aquele negócio Que eu já falei Mandando assim Que aí evita De eu apertar o botão Me dar um tricotico De eu querer correr né No jogo Só acelera o tempo né Por que não Beleza Tirar essa negocinha Da minha frente Aí Milk fresh Aqui Vou pegar tudo down também Ahn Isso aqui já tá tudo Não não tá tudo no chão Mas agora tá Beleza Ah sim Eu tinha parado aqui né Nessas montes de comida Canned Food aqui Beleza Cargar tudo aqui No chão Boa Ó Tá mais uma tv Aqui Mas eu não sei Eu acho que não vai dar pra Vai dar pra Aproveitar muito dela não Mudei o canal Mudei o canal Vou aumentar o som aqui Beleza Premium Technology Dá pra desmontar isso aqui Ah dá pra desmontar Ó Ó Ó Hum Hum Cinquenta e sete Quinze Cinquenta e sete Quinze Deixa eu ver o negócio aqui Ih nem vale a pena não hein Nem vale a pena E dropou o que? Amplificador? Ah dropou uns negocinhos aqui né Green light e tal Aluminum Indomínio Ah Não é Uau também não viu Não é muito uau não Nem vale a pena na verdade Desmontar a tv Ah tem uma radiozinha aqui Radiozinha não né Um radinho Zip on ground não né No more Disassemble Aqui Vai ter que desmontar A rádio inteira Agora eu vi Ah dropou uns dois Deu um drop de dois De XP Ó Não é muita coisa né Mas é alguma coisa Não é muito Mas é alguma coisa Opa Boa Metal work Deixa eu pegar esse aqui Magazine Cookie Não cookie não Aham Aham Beleza O resto eu vou Vou dropar E Deixa eu ver o que temos aqui Magazine Puts cara Acabei jogando Um negócio torto ali Era pra ter jogado Na bolsa Passar pra cá O que mais Tá tudo certo aqui Tá tudo certo Electric Wire Jogar pra lá Isso aqui é pesado Não é 0-1 Ué O que que tá pesadão Assim no meu inventário Ah deve ser Porque eu tô com 300 Coisas na bolsa Que tal né Bom Maravilha Então essa aura Aqui também Resolvido Bom Eu acho interessante A gente De repente Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar pra casa E E aí no Quando eu chegar No dia de amanhã né Eu Continuo daqui ó Acho que eu vou Pra trás aqui Aqui ó Aqui pra baixo Beleza Cheguei aqui Já guardei todos os itens aí Do nosso último corte aí Tá Então vamos lá Vamos seguir aqui Lembrando ó Caminho novo ó Caminho novo aqui Nunca andei por aqui Não que andamos né Por aqui Vamos ver o que a gente encontra Espero que a gente encontre carros Ou algo do tipo aqui né Pelo menos Inclusive Eu tô olhando agora Acabei de esquecer De tirar os itens do assento Aqui do lado Mas beleza Ah Já foi Beleza Ok O cara tá com pouquíssima gasolina Propósito É só você abrir o carro ali né Fazer um inspecionar o carro É Que você vai ver Que ele também tem 36 Eu acho De capacidade de armazenamento de gasolina né Mas tá com 3 e cacetada Pouquíssima gasolina Pouquíssima Tristão Tristão Mas tudo bem Ó Tem uns 2 2 negócios Aqui ó 2 lugarizinhos Aqui ó Não tem nenhum Opa Tá vindo bastante Boneco ali hein Não tem nenhuma possibilidade Tão empenho Bom Vamos lá Vamos lá Game's on Game's on Boa Ela subidinha no short blunt Eu acho que eu Eu acho que eu balanço mais rápido a arma né Acho que eu taco a cacetada mais rápida nos homens Não sei tá Pelo menos eu senti Ele bater Um pouquinho mais rápido Pelo menos eu senti Sabe quando ele dá o Que ele joga a arma Ele bate a arma Eu senti ele bater a arma um pouquinho mais rápido E Vamos Nossa Espera que não tem animais nesse jogo aqui né Até onde eu sei na verdade Pelo que falaram Futuramente acho que vai ter animais Espalhados por assim Por aqui né Tipo andando Pelo que eu li tá Eu não sei se Realmente vai ser Ou não né Mas eu achei uma baita De uma ideia Boíssima Smenthal Eu vou deixar esses corpos mortos no chão A propósito Os caras do primeiro episódio ainda Tão começando a se A deteriorar lá perto Que eu tô vendo os caras De corpinho morto assim Virando tipo um esqueletinho Sabe Eu pisei nele ali só pra resetar o tempo né Que ele fica Jogado Ah meu querido Negocinho level 3 ali Uh Negocinho level 3 ali O short plantzinho A4 agora né Eu acho É Bom hein Dá uma ajudinha tenebrosa Olha Dropa os caras rapidão na cacetada Ó mais um watch ali Ficar ligado aqui né Ficar ligeiro aqui Dos lados Nunca se sabe né Deixa eu ter um watch Oh vitamins Isso aqui acho que ajuda pra não dormir né É rush of energy Reduce fatigue Boa Isso aí É Pra não dormir Mais ou menos né Mas não deixa eu ficar cansado Eita tem bastante zumbi ali Meu querido Ai meu Deus Esses zumbis estão todos aqui na frente Bom vamos trair alguns aqui Ei 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 Opa Puxou Não puxou não Ei 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 Não não puxou Caraca Ei Puxou 2 Puxamos 2 2 2 já Melhor 2 que 4 5 né Beleza Vou lá Dar um zoomzinho aqui Nossa Caraca Droou pouco Rapaz O articulantezinho tá como Jacket Deixa aí Deixa eu puxar mais corpos mortos aqui Corpos mortos não né Deixa eu puxar mais caras aqui Pra não deixar os corpos mortos deles Jogados no meio do caminho Deus do céu Quanto plural numa frase E por ser um rolling pin Isso aqui tá durando bem Opa Lumberjack Shirt Ali seria Pão Eu tô com quanto de stealth Também nem tô andando muito né Lightfooted Nimble Sneaking Ixi Sneaking tá Zero Zero Eu nem tô indo muito sneaking né Eu tô só sentando o cacetão mesmo Na cabeça do bicho Correu Caraca Short Blunt Tá muito bom cara Isso rapaz do céu Strapless Blá 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 Olha só Nossa Short Blunt 3 já tá bom hein Rapães 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 É ó É geralmente essas casinhas aqui Que quando você quebra o vidro É Quando você quebra o vidro Que toca alarme hein Ah Tava aberto aqui Tocou o alarme ali Tá bom Dá uma limpinha aqui né Essas portas O bom delas é que elas tem a O visorzinho ali né Então dá pra Entrar aqui sem Sem levar um ataque cardíaco Nada de bom O que que é aqui? Diamond o que? Pattern Sweater Oh ok Achei que tava trancado ali Por um momento apertei o botão pra abrir Fez um blup Faleu é Dá pra ficar trancado Como é que eu entro ali Vou ter que entrar por fora? There's a bread knife Empty bowl Eu sinceramente tava levando os bowls Mas eu não vou levar não Beleza Porque depois eu vou querer fazer aquela Os negocinhos da água né Os raincatchers É raincatchers Vamos comer tudo isso aqui Deixa eu pausar ali a comida Free jam Aí Banana É verdade tem a banana aqui Granola boar Na verdade temos um pra baixo ali Beleza Deixa eu colocar aqui a granola boar Belezinha Ó Tem bastante janela aqui Já dá pra perceber que pelo menos parece que aquela parte ali não tem Ah Droga Eu já vou marcar tá Opa abriu Boa Eu já vou marcar no mapa ali Aquela casa ali que eu já fui né Mas Só Fazer dois Um aqui Plunger Eu dropo no chão Às vezes me perguntam por que eu dropo no chão Eu dropo no chão pra saber onde que eu já passei Tá Mas aí vocês também ao mesmo tempo me deram uma carteirada Falaram então Mas você já marca no mapa que você já dropou no chão Pra que que você vai Aí eu falei é É sentido Life and living Deixar aqui sempre no life and living né Falou tech Na verdade eu acho que eu posso fazer o seguinte cara Eu Posso dar um disaster Boa aqui né Eu não vou voltar aqui teoricamente Ah não é Acceleration aqui né Ah pegou Ah pegou as light bulbs né Alright Bom Either way Vamos marcar aqui Ah olha só Tem uma coisinha ali em cima hein Não tinha visto não Calma aí Ah vou fazer o esqueminha aqui né Walk to you A gente evita de correr com o boneco Ou vamos botar a galinha parece Esquisito Mas sério É capaz que se eu quebrar o vidro disso daqui É capaz que toque um alarme nada a ver aqui Quer ver? Beleza Vamos mal Aqui né Aqui né You know how it goes You know how it goes Nada ali nada ali Fogãozinho Forreca Dispensa não Banheirão Legal Ah temos uma tv aqui né meus jovens Antique television Vamos lá Desmonta uma bagaça aí também Quanto? 67, 65 É claro Estamos quase no level 2 ali de De electronics Quanto que tá isso aqui? Ó tá bom a condição do rolinho ali Pô achei que tava zoado Bom Acho que eu peguei Deve ter pego né O rolinho ali com uma qualidade Qualidade não né Uma durabilidade Muito Acima ali Uf Bom Parti Teoricamente aqui Supostamente nova né Vamos ver Olha Supostamente não né Meu Deus do céu Olha o tanto zumbi ali Ó Dois me viram A gente Cara Puxando Puxando lentamente Ó já começou até a música de combate aqui Puxando os zumbis lentamente Um a um Dois no máximo aqui É a vida É a vida Deixa eu ir pra cá Aí tá dando circulando aqui ó O safado Nossa já foi deitoso Opa Parece um cachorro Você já fez um Parece um cachorro Aí Boa Cara Eu não sei Não sei o que dá pra fazer com o lighter Eu vou pegar os lighters tá Dá pra fazer alguma coisa com esses rubies Esses negócios Eu acho que não né Preciso de Ó precisa de Scissors Ó Repo aqui Isso aqui Dropa Uh Dirty Ladder Strips Até onde eu sei Isso daí é bom É muito bom Pegar o corpo morto aqui Não sei quantos que me viram ali É Mas tudo bem Dois só Ok Duas bom Dois é 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 Cabecinha Toma mais um Terceiro aí Também toma Tem pra todo mundo Caraca Deitou o zumbi já Meu Deus Nossa Short Blunt Tá muito bom Black Que? Isso aqui? Choker Opens Gold Wrist Watch Eu não sei pra que que serve não Uh Chevalier Wagon Key Oh Oh yeah Tem algum carro por aqui hein Tem algum carrinho por aqui Uh Deve ser esse aqui ó Deve ser o Chevalier ali em cima Tá vendo? Querido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem mais dois zumbis aqui Aqueles dois em cima ali Eu já tanco Uh Tem alguma comidinha Easy aqui? Temos a granola Or E aqui Enquanto eles veem né Que o boneco tá com fome Que aí eu já ganho um pouco Cara eu juro que vocês Columam o barulhão Da ali Opa Acho que eu tô mostrando Rapaz Cara podia jurar que eu vi essa janela aqui É mexendo Mas a janela não mexe né Vou pegar uma botinha a mais aí né A gente nunca sabe Onde é que estamos aqui Metallic Uh Desmantar o digital watch Metallic dress style digital watch Cara quanto que a gente tá pro elétrico? Ah tem um pedacinho ainda Achei que tava com mais Beleza Slider Ah beleza Vamos lá Caraca A primeira chumbalada na orelha Que eu dei no lunes Ele já cai no chão Caraca Dei na orelha dele Ficou no chão E Terminou lá no chão mesmo Mental Uh câmera Mental Quanto que deu isso aí? Oh Acho que a câmera deu bastante hein Tinha dado um ponto e tanto ali Tirar o Menu da cara ali Opa olha só Levou na cabeça Deitou Já Já é morte Cara acerte Ah olha lá A chave é desse carro aqui Muito bom Muito bom Deixa eu ver aqui como é que tá o status desse carro Putz 52 Mas olha A bateria dele tá bom hein A bateriazinha dele tá boa O Olha o gas tank dele é muito bom Pena que eu não posso mexer Com carros né Olha só Preciso de wrench E recommended skill ali 5 Muffler dele tá muito bom também Não faz muito barulho Condição dele tá Pô Tá boa A engine que tá tristão Mechanics 4 Repair engine É Ah os freios As suspensões aqui Tão mais ou menos Cara é um carro Muito bom Na verdade é um carrinho Realmente muito bom Deixa eu ver se tem algum íconezinho De carro Aqui Ah não tem de carro Mas tem um barco né Quer dizer Eu tô olhando ali Linha a linha Ah pode ser que Ah não Colocar Acho que Essa engrenagenzinha aqui ó Assim ó Beleza Que aí por que? Porque aí significa que eu Significa que eu já Puxo esse carro Puxo? Não né Sei lá Mas eu Ah tem mais um ali em cima Ah deixa eu aproveitar aqui Nossa tô vendo que tem Bastante zumbi ali fora hein Preocupante Preocupante Vamos lá Olha lá Ali aqui tem bastante Acho que tem uns 3 ali Aí Boa É são 3 ali Exatamente Bom Eu tenho a frying pan ali ainda Nossa Já drogou Caraca Tá vivo esse aqui ainda Tá mais Ô louco Matei na pisada Hum Uau Ok Moleco tá Tá bom hein Tá muito bom Project Award Electrical Yey Cara Primeira vez que eu tô Opa nesse vídeo Aqui na minha vida Tá galera Eu mal joguei o Project Sombroid Opa Temos mais alguns Ali Joguei pouco Do Project Sombroid Galera Tá Tá Fazer isso não mata Tá A propósito Só fiz mesmo pra ganhar Acho que inclusive ganhei um pouco de short blunt fazendo isso Sei lá De qualquer forma a gente vai precisar bater nos zumbis mesmo né Nossa Era a mulher que eu cacetei no chão ali? Acho que sim né Não Acho que não Acho que deve ser aquela ali que tá batendo nas paradas ali que deve ser Olhadinha de lado aqui né Uma coisa aqui dentro? Não Tô abaixadinho Ei 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 Uau Morreu Boa Paper Cara tô ouvindo Ih tá na parte de cima aqui hein Uh Jesus Cadê? Eu tô ouvindo Mas não vejo Ah tá ali ó Nossa Dropou Dropou Uh 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 Ó Temos um bloody aqui ó Uh Cannon chili Sugar Hum Uma seguradinha nesse sugar aí Sei lá Beleza Boa Bacana Bacana Boa Uh Billing Cube Por que não? Oh Bastante comida aqui Just what the doctor ordered Ah Peraí Não é disso que eu queria fazer Meu querido Carving Beleza Aqui Vamos lutear Beleza 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 Onion Cebolizinha Cebolinha ali Pegar aqui o presuntão ali também Literalmente era um presunto ali Uh Rolling pin Não deu Não deu pra pegar? Ah Deme Patron Alright Vê aqui Tá tudo prontinho Opa Peraí Que a esponja Cara Eu vou levar Né Pra limpar A minha casa Inclusive Eu Suponho Que dê Pra limpar Né Casa Alguma coisa do tipo Ah Tá aqui Verdade Falei Pô Onde que eu deixei meu carro? Vê aqui na Casa do Chapéu Será Vamos lá Pra tudo Ah a propósito No corte No último corte Eu falei da Do peso É Vou pegar esse aqui Que eu falei do peso Do Como é que chama? Que barulho é esse meu chapa? É Que eu falei do último corte Né Que eu falei do que? Que eu tô falando Véio Puta Ah Lembrei Que tava pesando bastante No meu inventário Quando eu falei Do gerador O gerador pesa 40 Então eu falei Que pesava o que? 30 Sei lá Eu falei Ah 30 40 Sei lá Ou mais Na verdade ele pesa 30 O Diego se ajustou Na cadeira aqui Quando o Diego se ajusta Na cadeira É que Tá 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 complication Tá complication Ó Carpentry Vai isso aqui Cara Ficha em 4 Vamos levar Carpentry Porque não Comic book Pesadão hein Meu boneco aqui O que tá acontecendo? Isso aqui não pesa nada Chocolate Ah é claro Ele tá com Homem né Subiu pra 12 Boa Carpentry Não Electronics Unread Tailoring Por que não O resto vai pro chão Unbook Forage Forage Eu já tenho Que eu lembro Ou 3 Beleza Tá zeradão ali Ver o que nós temos aqui Não vou nem mexer Canva Wow Ok De comida Bastante 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 comida Clean Oh Clean leather strips Deixa eu aproveitar aqui Aí Ok Dá pra pegar essa panela aqui Wash yourself Opa Peraí Acabou a Ah não Pera Ah tá um limited ainda Beleza Tinha que tivesse acabado A Eletricidade já Li rolling pin ali Li Oh Nice Muffin 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 Beleza Pancake mix Caraca Tá 50 ali Fruit jam Ganola Granola Beleza Muffin Jamichis Opa Duas Bottles Juice Orange soda Excelente Tô bom Tô bom O que mais temos aqui Mais nada Beleza Tem que guardar aí Em meu inventário Que tá Embassations aqui Slipping tablets Boa Rare hair spray Acho que dá pra fazer Passar chamas Eu acho Pelo menos daria pra fazer Beleza Newspaper Vamos levar aqui Cara Eu vou desfazer Essa TV aqui De novo Valutech TV Boa Deixa eu ver aqui Ah É isso aqui Que pesa bastante Ah Eu vou equipar o rolling pin Então Pera aí Boa Bom Deixa eu ver aqui O negócio Então Já mexemos Aqui Já mexemos Acho que aqui Mas eu vou confirmar Já fez o mais difícil Ali né Beleza Passar off Ó Esse tiro Pra vocês Obviamente Muito provavelmente Ouviram Mas Esse som de tiro Ele É um evento Também Até onde eu saiba Guardar tudo aqui É que tá muito pesado Não é os ladder strips Que tão pesados Ah É essa panela Aqui ó Essa panela Violenta Aqui ó Peso Peso inteiro Beleza Tá Chocolate Tá tranquilo né É de comida Tá tranquilão ainda Tem um Happiness ali Que a gente Por isso que eu peguei Bastante Bastante Daqueles livros Ajuda contra Borden E Happiness Também Nossa Tem bastante Zumbi Esse aqui Me viu Certeza Ó Dois me viram Ali Legal Cara Puxando Um a um Ali Um a um Tranquilo Ixi Peraí Agora lascou O negócio Tô abaixadinho Ainda bem Aperta C Pra baixar Tô falando isso No vídeo 8 Mas vocês Provavelmente Já sabem Também tem o tutorial Rapaz Esse aqui Tem bastante Mido Ah Ele era militar Deixa eu ver Aqui Eita Tá uma galera Indo pra lá Eu acho Que aquele tiro Aquele evento Do tiro Atraiu Os zumbis Pra lá Nossa Senhora Uau Uau Ok Momento crítico Momento crítico Momento Crítico E aqui Temos Temos um Temos um Temos dois Três Aumentando o número Beleza Três Três Dá pra Tancar Ainda Para de Dançar Fia da mãe Vou fazendo Perninha Perninha Ali Pegar uma distância Aqui O reach Tá bom Ainda Vemos longe Dá pra acertar A cacetada Aí Jesus Peraí Que eu tô preocupado Com o zumbi Que tá abaixado Aqui Aí Boa Boa Isso aí Deixa eu ver aqui Nada Você Nada Faz uns barulhos Meu chapa Que eu levo Uns infartos Uns infartos Aqui Vamos lá Boneco com fome De novo Meu Deus Do céu Era uma máquina Uma máquina De comer Deixa eu ver O que tem aqui Embaixo Tem nada Putz Sala miséria Tem uma galera ali Tem alguém aqui Na janela Cara O que tá acontecendo Ali Velho Aí Vem Vem Não Droga Você viu Alguém quebrou Algum vidro Aqui dentro E aí Atraiu os zumbis Pra cá Não tem problema Tá Essa Muretinha Aqui Ajuda Pra puner Isso aqui Se precisar Se eu precisar Vou usar a mureta A mureta ali É o ultimate cover Classic wrist Essa aqui não dá pra desmontar Por alguma razão Deve ser de metal Algo do tipo Sei lá Nada ali Nada ali Beleza Vamos lá Mais alguns zumbis ali Cara Deve ter pelo menos Opa Mais dois aí Lurou Boa Eu abaixo Eu levanto meu boneco Essa já faz isso aqui Tá vendo É já o suficiente Pra eles me verem Vou puxar mais aqui Puxando aos poucos Vamos puxar aos poucos Vamos puxar aos poucos Vamos na paz Vamos na tranquilidade Pra coisa escalar Aqui é Um dois Boa 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 Corpo morto Corpo morto Caraca O cara tá cheio de Olha isso Rapaz Faz Alguém fez uma Uma limpa Aqui hein O amigão tava preocupado Em Make bank ali Make bank Ixi Nossa A galerinha tá tudo ali em cima Eita Mais três Três aqui hein Três Beleza Fica comigo Fica comigo Fica comigo Meu querido Fica comigo Que o episódio de hoje Tá como O episódio tá como Meu querido Deixa eu pular pra cá Vou deitar um aqui Opa Cai fora Distância Não deixa eles encostarem Que você leva esse Esse golpe aí deles Já sabe Porro Caceteou um Porro um Porro Tomou Dropou um ali Dropou ali Porro Tô gerenciando um zumbi aqui Trás E Boa Cai daí Droga Perdi o timing ali Boa Menos um Levanta Vai Droga Vem agora Prime pan Prime pan Prime pan Hora de brilhar Prime pan Hora de brilhar Tomou Putz Caiu no chão já Foi de boca Tomou Chão Correu Deitou Deitou Vai acompanhar os outros Vai acompanhar os outros Vai acompanhar os outros Vai Não Foi Boa Caraca Muito bom Velho Muito bom 7 e meia Tô na vida real aqui Suar Meu chapa Que você não tem uma ideia Terminar o episódio aqui Já sabe tomar aquele Banhão Tenebroso Vamos lá Tem mais ainda Temos mais ainda Peraí Peraí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem mais alguns zumbis Eu vou Acho que eu não vou mais por baixo aqui não Eu vou por cima Porque tava uma galera aqui né Ou foram pra esse lado aqui Ou pra esquerda aqui né Só tem dois lados Dois jeitos Um lado Ou é pro outro Caçarola Opa Meu boneco tá cansado hein Ó lá Tá com exertion Isso não é bom Significa que meu boneco vai balançar mais lento Talvez em potencial tire menos vida Não sei Os hits né Tire menos vida Caraca esse maluco é de aço Desgraça Paz O meu boneco é de aço Aí Superman ali Cara Eu Ai meu Deus Tem muito zumbi aqui Muito zumbi Bom Limpamos uma Sei lá bicho Limpamos uma galera Nervosa ali Deixa eu ver um rainfall aqui Cara já matamos duzentos e trinta Quantos Duzentos e vinte e nove zumbis Baixadinho aqui né Ó Tem mais um pessoal ali Ah Aí Beleza Puxei um aqui Puxei um Puxei um Puxei um Tá bom Tá bom Tá vindo mais um ali Não sei se puxou também Não sei se puxou também Tá Besta aí fia Aí Agora sim Vamo lá Só não vou gritar aqui Pra não prejudicar ainda mais A situation Vamo Levou Vai Jão Vai Jão Vai Jão Vamo ó Matches Vamo ó É eu acho que aquele zumbi O outro que tava vindo aqui né Acho que não deve ter lourado não Opa Agora Bom Se antes não lourou Agora Com certeza lourou Agora Com certeza lourou Temos dois ali ó Dá até um zoom aqui Legal Perdi o primeiro golpe Time erra Opa ó Vacilou Opa Deitou Jovem do céu Deixa eu cacetear ele do outro lado aqui né Nossa Opa Volta Aí Tá Tem nada ali Ahn É Maravilha Meus queridos Meus queridos O boneco tá muito cansado Cara Deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu ver quanto slot Que tem no meu carro Na boa Deixa eu ver qual a capacidade Que tem nele aqui Ih Começou a chover meu jovem Puta Aí lascou hein Quanto que temos Ah 54 54 Ahn Hum Cara Sabe o que dá pra fazer Vou fazer o seguinte Sabe o que eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse episódio por aqui Vídeo que vem A gente vai continuar exatamente Deste pedaço aqui De forma genérica Tá É Eu não vou ir voltar lá pra casa Eu tenho Ainda tem espaço no carro Então eu vou aproveitar Eu vou dormir por aqui mesmo Tá E a gente se encontra no próximo episódio aí Continuando né A lutear essa Essa parte aqui tá Pois a gente vai subir aqui Vamos subir tudo aqui Eventualmente Fazer o way Way back Make our way back Aqui pra casa Beleza Então meus queridos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esqueça de deixar o like Comentar Episódio ultra longo Favoritar aí E compartilhar com todo mundo aí Falou os aleijos Até o próximo E fui meus queridos Tchau 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 Tchau